Algumas coisas precisam de limites, mas não os sistemas de segurança. Chega de limitações e imagens com pouca nitidez. Para ter imagens de qualidade, você não precisa investir uma fortuna em sistemas complexos. Com a Intelbras, você pode oferecer alta qualidade de imagem sem estourar o orçamento dos seus clientes. Conheça a tecnologia Intelbras HD-CVI, a revolução do CFTV. Uma tecnologia que reúne o melhor de dois mundos, unindo a qualidade de imagem dos sistemas mais avançados com o custo dos sistemas analógicos convencionais. E o melhor, sem precisar trocar o cabeamento. Agora, nenhum detalhe será perdido por culpa de imagens embaçadas ou sem nitidez. Afinal, estamos na era da alta definição. Você garante a segurança dos clientes em HD e eles ficam livres de travamentos e atrasos, já que a tecnologia Intelbras HD-CVI permite imagens em tempo real. É a oportunidade para conquistar novos clientes com projetos em HD e oferecer upgrades para clientes antigos com um pequeno investimento. Na tecnologia Intelbras HD-CVI, você usa o cabo já existente. Não precisa mudar nada. Simples assim. Qualidade das soluções de alta resolução com a facilidade de instalação dos sistemas analógicos convencionais. Quem sabe instalar o analógico, sabe instalar o Intelbras HD-CVI. E o custo? Soluções megapixel custam muito caro, certo? O Intelbras HD-CVI não. Ela custa um pouco mais que as soluções analógicas convencionais. Uma verdadeira pechincha considerando o enorme salto de qualidade. Acesse www.intelbras.com.br e conheça os produtos da linha Intelbras HD-CVI. Intelbras. Inovação conectada à vida.